Oi, Glamgirls, tudo bem? Eu tô pronta pra descobrir qual é a edição desse mês e quais os produtos que vão vir na minha bag. Bora conhecer? Beleza natural! Que bag linda! Eu já quero levar ela pra todos os lugares. Gente, eu não sei vocês, mas eu tô cada vez mais me curtindo do jeito que eu sou, os meus detalhes e a minha beleza natural. Essa edição chegou no tempo certo pra gente celebrar cada vez mais a nossa autenticidade do jeito mais divertido. Ai, que lindo! Esse é o batom Always Down Pink. Ele tem uma pigmentação incrível e ainda promete uma longa duração. Eu tava torcendo pra vir algum lançamento da Glam Beauty. Um desodorante com cristal. Esse desodorante da Alva Cristal, ele é perfeito pra levar em viagem ou na bolsa pro trabalho. E além disso tudo, ele ainda promete não manchar a roupa. Eu achei tudo! Nossa, por isso que a bag tá tão cheirosa. Esse é o sabonete Baobá da The Body Shop. Ele é 100% vegano e além de limpar, ele mantém a hidratação da pele. Arrasou, hein, Glam? Gente, olha essa cor! Ele é da coleção Netflix da Impala. Eu sempre compro esmaltes da Impala porque eu sinto que eles duram mais e eles têm uma cobertura mais bonita, sabe? Eu já quero testar pra esse fim de semana. E pra provar que vale a pena assinar a Glam Bag, todos esses produtos, eles somam R$112,80. E eu paguei só R$39,90. Demais, né? E essa bag chegou toda personalizada pro meu perfil de beleza. Graças à tecnologia Glam Match que seleciona tudo de acordo com as minhas características. Produtos pro meu tipo de cabelo, pele e até os cheiros que eu mais gosto. Além de tudo isso, você ainda pode comprar mais produtos com preços exclusivos na Glam. Tem desconto até 60% off em todas as compras pra encher a sacola sem medo. E aí, gostaram da minha Glam Bag de beleza natural? Eu tô apaixonada! Clica aqui no link da descrição pra fazer a sua assinatura e ganhar uma assim recheada de produtos pra você. Até a próxima!